Não, foi uma falta lateral. Deu uma falta lateral? Aí eu ia, quando eu dou uma olhada pro Rotti pra ver quem que vai, esse aqui já tava lá na área, hein? Aí eu falei, não, também vou aí, Rotti. Não, segura, segura. Ele falava, o índio já tava aí, o índio nem olhou pra trás. Eu falei, não, eu vou, eu vou. Vamos trazer um pra trás aqui, deixa eu ir junto pra área, cara. Não, só um. Falei, vamos lá, cara, não sei o quê. Deu lá a falta, a bola rebateu, voltou e o D'Alessandro cruzou. E o gol, se te reparar, os caras cuidavam tanto o índio dentro da área, e o lance vai dois caras nele. O que tava com ele e o comigo. A bola veio pra buscar ele também. E o cara errou a passada, o índio conseguiu jogar pra dentro, o que eu falei, bem direcionado. E eu tava sozinho pra fazer o gol. Cara, tu imagina, tu não sabe onde corre, cara. Cobrança do D'Alessandro, perna esquerda na bola, batida, ficou na barreira. Volta pro D'Alessandro, vai tentar o cruzamento agora, jogou pra dentro da área. Olha o índio, subiu de cabeça, o tanque. Gol! Gol do índio! Pra liva! Tu não sabe pra onde corre o final do Libertadores. E aí, ele manda a mensagem pro Rote, não era pra eu ir. E nossa, nos consagra, eu te consagrei, não sei o que. E nós te consagravam. E o Rote também, eu tenho, né, o Bolívar, ele é um treinador, assim, muito, também, né? É um dos melhores que eu trabalhei, que a gente sempre conversou aí, o índio. É fenômeno demais, assim, eu devo muito.